Olá, pessoal! Eu sou a Luciana Dô Ponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês um vídeo diferente, né? É sobre os meus trabalhos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muitas pessoas que me perguntam sobre meus trabalhos, se eu faço trabalhos por encomenda, né? Então, como eu estava fazendo aqui esse trabalho pra enviar, né? Pra uma cliente. Então, eu já resolvi aqui mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho, certo? Meus trabalhos, tipo assim, as aulas que eu faço aqui no canal, né? E também as aulas que eu faço dos trabalhos pras aulas online, eu depois eu disponibilizo os trabalhos, né? As pinturas em jogos de toalha, nos panos de copa, e daí depois eu deixo à disposição pra venda. Então, tem vários clientes que já conhecem, já conhecem o meu trabalho, né? Então, já sempre quando eu faço algum trabalho, depois já me chamam, ah, professora, aquele trabalho ainda tá disponível pra venda, né? Então, já sabe do meu trabalho e já faz as encomendas. E, na verdade, é difícil, tipo assim, eu postar os meus trabalhos pra vender, né? Porque muitas pessoas já sabem que eu deixo meus trabalhos pra venda, e daí depois me chamam pra adquirir o projeto, o trabalho que eu pintei, né? Então, esse trabalho que eu estou enviando pra São Paulo também, tá? É um jogo de toalhas, né? É a toalha de banho e a toalha de rosto, né? Daí esse trabalho, no caso, eu estou enviando pra São Paulo juntamente com os três panos de copa, certo? E daí, depois, tem outros trabalhos também, outras encomendas, né? Que as pessoas vão vendo eu pintando os trabalhos aqui no canal, ou nas aulas mesmo, né? E depois vão adquirindo os riscos, tanto os projetos quanto as pinturas, né? Tem pessoas que querem os projetos, tem pessoas que querem a peça já prontinha, pintada, né? Então, daí, ó, esse trabalho aqui é do módulo de aula número 11, tá? Esse de frutas aqui com barrada de módulo de aulas número 11. Daí, assim, pessoal, ó, esse pano aqui, ó, eu terminei ele de pintar ontem, né? Terminei de pintar ele ontem. Então, esse aqui, ele tá disponível para venda, né, ó, que eu fiz a pintura essa semana. Esse aqui, a minha amiga Jacira já ficou com esse pano aqui, que eu também fiz, pintei aqui no canal, e tem o projeto dele. O outro pano também tem o projeto, né, ó, então, esse aqui tá indo pra Jacira. Esse aqui é do módulo de aula número 11, tá? Que também tá indo pra Jacira. E esse aqui é o projeto número 41, também que está indo pra Jacira. Daí, esses três, esses três panos de copa está indo pra São Paulo, né, pra minha amiga Jacira, junto com outro jogo de toalha de banho. Um que eu fiz também no módulo de aula número 8, que foi o módulo de aula número 8, foi especial pra jogos de toalha, né? Então, ela fez o pedido do jogo de toalha verdinho com rosas na cor rosa. Então, esses três panos, mais o jogo de toalha, está indo pra ela, pra São Paulo. Esse aqui já é outro pedido, esse aqui, daí, ó, esse aqui também está no módulo de aula número 11, tá? Que é junto com aquele outro ali de jarro, que eu sei que é bom dizer, né, ah, professora, eu queria ver os projetos abertos. Ó, esse aqui, que é de frutas, de abacates, está na apostila de frutas. E esse aqui, que é de cerejas, né, com o pote de cerejas, também está na apostila de frutas, né? Então, eu abri aqui os projetos, que eu sei que vocês vão perguntar, ah, mas eu queria ver os projetos abertos, né? Então, daí, por isso que eu coloquei aqui, abri aqui os projetos, né? Os trabalhos, na verdade. E o jogo de toalha, eu já mostrei ali pra vocês, né? Daí, esse aqui é uma encomenda. Esses outros panos aqui é uma encomenda, falta o jogo de toalha de banho. E esse pano aqui está disponível. Daí, assim, ó, raramente eu posto os trabalhos anunciando a venda dos meus trabalhos, né? Porque daí, quando tem alguém que está interessado nos meus trabalhos, tipo assim, de panos de copa ou jogos de toalha, daí a pessoa me chama e daí eu mostro os trabalhos que eu tenho. Porque eu não estou fazendo por encomenda, eu estou fazendo mais com a pronta entrega, né? Então, daí os trabalhos que eu tenho a pronta entrega, daí eu mostro pra pessoa, né? E a pessoa escolhe os trabalhos que eu tenho a pronta entrega, que daí fica bem mais fácil pra mim, né? Porque, às vezes, eu não tenho tempo, tipo assim, de pegar encomendas, porque daí as aulas online, as aulas aqui pro canal, né? E daí é muita correria, então daí eu prefiro fazer assim, vender o que eu tenho a pronta entrega, né? Então, aqui já é uma encomenda, tem ali a encomenda da Jacira também. E tem alguns outros panos de copa aqui também que está disponível para venda. Umas toalhinhas também de lavabo, tem outro jogo de toalha bem parecido com esse aqui, com rosas vermelhas também. Então, daí, hoje eu quis fazer um vídeo diferente, né? Mostrando pra vocês os meus trabalhos. Daí, daqui a pouco eu vou pegar ali os plásticos, pra colocar nos plásticos tudo certinho, né? Pra estar enviando essa semana, certo? Então, quando vocês, tipo assim, quando eu pintar algum trabalho aqui no canal, daí vocês já ficam, quem gosta de comprar, né, os produtos, né, os trabalhos, daí já pode me chamar, ah, professora, esse trabalho tá disponível pra venda, porque todos os trabalhos que eu pinto aqui no canal, e os trabalhos que eu pinto, que eu faço as aulas, e depois eu coloco os trabalhos pra venda. Certo, pessoal? Então, é isso, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, que eu fiz diferente. Hoje eu fiz mostrando meus trabalhos, né? Preparando aqui as encomendas e mostrando meus trabalhos, certo? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus! Beijos, fiquem com Deus!